A Rolinete Norte Tel inaugurou mais uma loja no estado de Rondônia e desta vez foi na cidade de Presidente Médici. E eu estou aqui com o Josimar Viana, gerente comercial da Rolinete, que vai falar dessa mega inauguração que aconteceu nessa última terça-feira lá na cidade de Presidente Médici. Como é que foi o andamento, Josimar? E a inauguração foi um sucesso. É isso aí, Cleito. Foi um sucesso total lá. Agradecer a população de Médici que teve uma aceitação boa aí da nossa 19ª loja na Rota da Fibra. E convidar vocês a estar indo, conhecer a nossa estrutura, conhecer os nossos planos. Assim, um dos nossos planos desse voto de confiança, você vai navegar na hipervelocidade. Hoje, trabalhamos com qualidade, trabalhamos com dedicação, sempre para atender bem os nossos clientes. Nós estamos lá em Presidente Médici, do lado da Igreja Católica. Você pode estar indo lá, falar com um dos nossos atendentes. Tenho certeza que você vai contratar um plano, você vai ter internet de qualidade, com estabilidade e conexão rápida. É isso que todos os nossos clientes querem, né, Cleito? Então, é isso aí que a gente está trabalhando sempre duro para prestar um bom atendimento para você, cliente. Josimar, a loja foi inaugurada em Presidente Médici, mas a gente sabe que tem mais novidades por aí. A Rolinete, hoje, é uma das maiores empresas no estado de Rondônia, quando se fala em internet. E as novidades não param por aí, inclusive, vem mais lojas por aí. Pode adiantar algum pouquinho ou tem que dar uma segurada? É, Cleito, ainda é segredo. Estamos aí com a 19ª inauguração e tem coisa boa vindo por aí. Recentemente, inovamos os nossos planos, para os planos da hipervelocidade, né? É, temos aí com planos aí de 100 megas a 119,90, planos que a gente achava que ia demorar aí mais uns 3, 4 anos para chegar no estado de Rondônia. Já chegou, que é planos de até 300 megas. Hoje, a gente tem esse plano de até 300 megas, acessível a todo mundo que tem uma residência. Pode estar contratando um plano desse de até 300 megas, entendeu? É, temos também planos empresariais, especialmente para os nossos amigos empresários aí, ó, que querem ter uma qualidade na internet, uma qualidade na conexão. Temos uns planos especiais para essa classe, entendeu? E para os nossos amigos jogadores também, nós temos a menor latência da internet e temos planos gamers, planos exclusivos para gamers. Então, qualidade sem comentários. Então, pessoal que gosta de um game, pode vir procurar a Rolinet aqui, com certeza vai ter uma internet boa para poder jogar e suprir a necessidade deles. Com certeza, Cleiton. A gente trabalha muito em cima disso aí, em cima da qualidade. Nós prezamos muito pela qualidade do nosso serviço. Então, o cliente que contrata um plano gamer aí, um plano residencial ou um plano empresarial, ele pode ter certeza que ele vai ser bem atendido, com dedicação e com a melhor conexão de internet do Estado.